Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Visita a Reserva de Burros e conhece o programa de atividades dessa associação. A Reserva de Burros e Associação para a Valorização e Preservação do Burro foi criada para dar a conhecer estes animais às pessoas que visitam este parque natural e desta forma ajudar a preservá-los. Ao longo de vários séculos, este animal desempenhou um papel muito importante na vida das pessoas que viviam na região Saloia. Servia de meio de transporte e era utilizado na agricultura. Em visita a Reserva de Burros pode fazer passeios de burro e outras atividades. Visita esta associação e dá um passeio de burro pelo parque.